Bom dia, senhor Herda, sou o Celso Martins, estamos fazendo aqui a instrução do processo 17-21-2018, o senhor é acusado, a resposta para o crime de roubo, o senhor já foi devidamente qualificado, em termo próprio, nós vamos fazer o seu intervalo agora, como já dito, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que lhe forem feitas, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, se o senhor quiser permanecer em silêncio, isso não vai trazer nenhum prejuízo no processo, entanto eu advirto que esse momento o senhor tem de contar a sua versão dos fatos, fazendo assim sua própria defesa. Advirto ainda que caso queira confessar, sua confissão será levada em consideração para diminuir sua pena, caso venha a ser condenado, certo? Sim, senhor. O senhor sabe do que o senhor está sendo acusado, né? Sim, senhor. O senhor conhece a denúncia que foi oferecida pelo senhor, não é isso? Com relação às testemunhas que foram ouvidas aqui, o senhor tem alguma coisa a alegar contra elas? Não. Não? Com relação aos fatos que foram apurados aqui em fase de inquérito, o senhor tem alguma coisa a alegar? Nenhuma. Não? É verdadeira a acusação que está sendo feita contra o senhor? Sim, senhor. O senhor gostaria de contar para a gente como foi que aconteceu, como é que o senhor se envolveu nisso, os motivos que levaram o senhor à prática desse crime? Sim, senhor. E as circunstâncias nas quais o mesmo aconteceu, é que a vontade. Pode contar para a gente todos os pormenores, como se nós não tivéssemos acesso a nenhuma informação dos autos. O motivo é que nós estávamos em casa, ele me chamou, eu mais Lucas Leal, que morreu, me chamou para implementar esse assalto aqui nessa ótica aí. Nós viemos sete horas da noite, um dia antes, dormimos ali em pé, dava dois galhos no mar, de manhã cedo. Você estava onde, quando vocês combinaram isso? Em casa. Onde? Em Porto Franco, eu sou de Porto Franco. O que faleceu também era em Porto Franco? João Lisboa, só que ele estava passando uma temporada em Porto Franco. Certo, aí ele estava na sua casa? Ele chegou lá, eu estava desempregado, condições financeiras, estava pouca, pouco tempo eu tinha casado. Ele viu minha situação, me chamou para implementar esse assalto nessa ótica aí. Vocês conheciam de onde? Conheciam de Porto Franco mesmo. Mas em que circunstância o senhor conhecia ele? Amizade mesmo assim, jogando bola mesmo. Era amigo seu do futebol? É, amizade mesmo. Mas de muito tempo, de infância? Muito tempo, assim, dois anos. Certo, aí ele passou na sua casa ou ele frequentava a sua casa? Ele frequentava a minha casa, sempre. Certo, aí surgiu essa conversa na noite anterior? Foi, na noite anterior. No dia anterior nós viemos à noite, às sete para oito horas da noite. Eu estou dizendo assim, a conversa a respeito desse assalto surgiu na noite anterior? Foi, sim senhor. Mas como foi que ela surgiu? Você já sabia onde ia assaltar? Não, nós viemos em direção à Carolina, que ele falou que era melhor para roubar aqui de Porto Franco, me chamou para me ganhar um dinheiro aqui, nós viemos nós dois. Aí disse que era mais fraco aqui de polícia, era isso? Foi, sim senhor. Aí viemos, aí dormimos dentro do mato, quando, às seis horas, nós saímos à direção... Foi ele que convidou o senhor? Sim, senhor. Nós saímos à direção aí, na cidade, eu não conheço nada aqui. Foi quando nós vimos a ótica sendo aberta. Ela abriu a ótica sendo aberta, aí eu entrei primeiro, aí eu perguntei para... Então vocês escolheram na hora a ótica? Foi, nós não sabia qual pegar, aí nós vimos a ótica sendo aberta. Nesse momento da ótica sendo aberta, eu entrei primeiro, aí ele veio para trás, aí foi quando ele abortou as vítimas, aí peguei umas coisas lá, botei dentro da bolsa. Mas o senhor entrou primeiro? Entrei primeiro, sim senhor. Aí o senhor fez o que lá? Quando eu entrei primeiro, eu perguntei quanto era um relógio, ela falou que era um preço lá, quando ela falou que era um preço, eu cheguei lá. E ele ficou no quê? Ele veio para trás, ele veio a distância assim de cem metros, eu entrei primeiro e depois ele veio. Aí ele abordou o assalto, que ele estava com a arte, aí elas sentaram assim na coisa assim, uma estava dentro do quarto assim, a outra estava me atendendo, aí eu mandei ela sentar, ela sentou, aí eu fui abrir a vitrine, peguei os relógios, botei dentro da bolsa, aí eu fui lá onde dele, falei que ela tinha pegado tudo. Aí nós saímos. Foi quando o segurança acompanhou nós a base de 200 metros e mandou ele parar, mas pararam, mas eu parei, ele reagiu ao assalto e foi onde aconteceu a tragédia. Ele reagiu ao assalto? A abordagem do... Foi ele mandou ele deitar e ele deitava. Mas ele reagiu apontando a arte? Reagiu, sim senhor. Certo. E... Como é que vocês decidiram, vocês tiveram uma conversa antes, ficaram na próxima, disseram, olha, eu entro primeiro, faço assim? Sim senhor, sim senhor. Quando nós vimos uma hora de cena aberta, eu falei, não, eu vou entrar primeiro. Aí eu entrei primeiro e depois ele veio. Ah, veio abordando o rava-salto. Vocês vieram pra cá de quê? De ônibus. De ônibus? Sim senhor. De ônibus, sete para oito horas da noite. Iam roubar e depois iam voltar de ônibus para o Porto Franco. Sim senhor, era isso. O senhor não conhecia o cara do livro? Não conheço. Errei, confesso, né? Errado todo mundo é, mas errada permanece sendo meus erros. Aconteceu isso e ele morreu do meu lado. O senhor já tinha visto essa arma com ele? Não senhor, ele chegou lá e me chamou aí, para mostrar a arma para mim. Essa arma estava municiada? Com três balas. Três balas. Essa arma funcionava? Funcionava, sim senhor. Funcionava. Ele disse como é que ele conseguiu essa arma? Não senhor, falou não. Diz que era dele. E o senhor, estava completamente desarmado? Estava, sim senhor, desarmado. Só ele que ia dar a liberdade para o senhor? Só ele que estava com a arma, sim senhor. O senhor disse que casado, tudo, você tem filhos? Estou esperando a minha mulher. Ela está grávida agora? Sim senhor. O senhor mora em casa pobre? Moro. A casa eterna. A casa da sua esposa. É, da minha esposa. E o senhor trabalhava lá de que? A ajudante empreendedor. O senhor estava trabalhando? Eu estava desempregado nesse momento. Estava desempregado ou estava... Porque a ajudante empreendedor é por obra, né? Por obra, diária, tudo. Mas nesse momento não estava de trabalho não. Sem serviço? É, sem serviço. Sem serviço. A sua esposa trabalha? Trabalha, sim senhor. Trabalha lá de carteira assinada? Não. Ela tem um depósito na família dela. O senhor já foi preso e processado alguma outra vez? Fui preso de menor. Por qual motivo? Homicídio. Passei um ano e seis meses. Aí saí de maior com 18 anos. Aí o juiz imperatriz ali pôs meus processos. Aí depois eu fui preso em Porto Franco em maio. Aí o juiz imperatriz ali pôs meus processos de primeira tentativa de furto. Passei dez dias e saí. O senhor usou álcool de droga? Não senhor. O senhor... Só álcool de um bebo, bebo só. Mas o senhor é álcool? Ou o senhor bebe só seu bebo? Bebo, vesconde, vesconde. Caralmente. Você não é dependente da álcool? Não, não senhor. O senhor... Tem alguma coisa a mais que o senhor quer falar em sua defesa? Bom, tinha uma coisa que eu me arrependi, né? De ter feitiçoado, que meu parceiro morrer do meu lado. Essa vida não dá mais pra mim. Confesso meus erros. Que errado todo mundo é. Mas o errado é pra mim ser meus erros. Aceitarei qualquer tipo de oportunidade que o senhor me daria, entende? Ou então uma transferência pra perto da minha família de Porto Franco. É muito de longe pra ela ficar me visitando. E eu arrependi. Tomar? Sim, senhora. Bom dia. Bom dia. A arma não era sua. Não era. Mas você viu ela sendo disparada contra o segurança. O segurança, eu vi. Ou seja, não tem dúvida nenhuma que essa arma tava funcionando. Funcionou. Funcionou. Funcionou, sim, senhor. E antes, quando o senhor viu ela pela primeira vez na mão de sua amiga, ele tinha afirmado que ela tava funcionando. Afirmou, sim, senhor. O senhor tava a que distância a hora que ele disparou contra? A distância assim, essa parede assim pra dele. Ele deu quantos disparos? Eu não me recordo. Nesse momento eu escutei três disparos. Aí eu não sei se foi dois dessa arma ou foi um do segurança. Aí eu escutei três disparos. Mas o senhor viu ele disparando contra o segurança? Vi. Porque ele ficou aqui do lado do carro aqui e o segurança do outro lado aqui. Aí quando o segurança mandou ele deitar, ele não quis. Ele reagiu ao assalto. Aí eu me lembro que ele deu um. Aí eu já deitei e fiquei com a mão na cabeça aqui deitar no chão. Aí depois eu escutei dois. Certo. Eu tô satisfeito, senhora. Doutor João Paulo. Mas, por de detalhar aqui, qual era o teu papel nesse roubo? O que vocês combinaram antes de vir pra cá? O que ele ia fazer? O que ele ia fazer? Ele me combinou pra nós inventar esse assalto aí. Sim, mas qual é o teu papel no roubo? Tu sabia que ele tinha essa arma? Sim, senhor. Era só eu chegar primeiro. Eu cheguei, perguntei quanto era no preço do relógio. Quando eu perguntei, ela falou o preço dela lá. E já chegou me atendo no assalto. Tipo assim, ele me escoltando. Eu chegando primeiro, pra ele não chegar primeiro e abordar o assalto. Espera, mas lá no momento do assalto, que ele anunciou pras atendentes lá, quem tava ameaçando elas? Não, senhor. Porque eu fiquei com um aqui, ele ficou o outro dentro do quarto assim. Aí eu só mandei a outra acertar, abri a vitrine e peguei os relógios. Botei ele na bolsa. Recolhi os objetos. Sim, senhor. Só recolhi os objetos. Aí eu não sei se ele ameaçou ou não ameaçou. Antes de vir pra cá, tu sabia da existência dessa arma? Sabia. Sim, senhor. O que ele me mostrou lá em casa. Tchau, xin. Tchau, xin. Tchau, xin.